A editora da UFSM é um instrumento fundamental no apoio à pesquisa e sua divulgação. Este fato bastaria para justificar a sua existência, mas outras preocupações levam mais longe os seus objetivos, conforme o seu diretor, Honório da Rosa Nascimento. Isso foi salientado no seu discurso proferido no jantar em comemoração aos 30 anos da editora, realizado no dia 19 de novembro, no Itaimbé Palace Hotel. Para ele, é necessária uma divulgação eficiente e cuidado na estética das publicações, para que as obras sejam convidativas à leitura. Honório também destacou que a editora estabelece uma parceria com outras editoras de várias instituições do país. Autoridades da Universidade e da região prestigiaram o jantar. Entre elas estavam o vice-reitor da UFSM, Dalvan Reiner, o deputado estadual, Jorge Pozzobon, e a presidente da Câmara de Vereadores, Sandra Rebelato. Honório apresentou um histórico da editora e prestou uma homenagem aos seus ex-diretores que estavam presentes, Ronaldo Morales, Vitor Biazzoli, Delmar Bressan, Gaspar Mioto e Odoni Dernardin. Dalvan Reiner destacou que nos 50 anos da UFSM, a editora é um dos seus marcos mais importantes. Para o vice-reitor, o livro é um instrumento importante no registro e divulgação do conhecimento. Ali estão publicados todo o desenvolvimento das comunidades e a participação da universidade. Dalvan salientou que editora é um órgão importante na formação científica e literária dos pesquisadores e estudantes. Muito foi feito, muito tem por ser feito, mas que nesses 50 anos nós estamos verificando e comprovando que a Universidade Federal de Santa Maria, ela construiu uma história muito bonita, muito importante para a comunidade local e regional. As marcas que nós temos são marcas significativas de uma instituição pública, certamente tem que estar inserida com toda a comunidade. Honório foi o responsável pela reestruturação da editora, que ainda é responsável pela livraria e pela grife da UFSM. Durante o jantar, foi apresentado um vídeo sobre a editora da Universidade.